Deu uma acompanhada no cenário do CS, parece que a comunidade implodiu O Fallen chamou a comunidade de tóxica depois de ser eliminado e receber críticas por perder para um time argentino tier B E a comunidade está revoltada Sério? Eu não vi nada disso, mano, que mundo que eu tô? Também não vi não, mas o CS tá uma bomba lá, o Tichão O negócio do Gal também, com a transmissão lá A briga do KLG com o FLG Mano, essa eu vi, velho, essa eu vi O Fallen me deixou com o coração aflito Mas o fato é que o Manito passou a faca, não quis nem saber Ele tava de faca na mão, cara Essa jogada com calma aqui, pra galera ver, mano O quanto pra mim, o aspas, ele é gênio O quanto ele é bom, e o quanto ele... Ele fez assim, o Leviathan ganhava O Leviathan, se não tivesse suado, tinha suado o Tacolila Tinha tomado um 2-0 Não ia, não ia ganhar, não ia ganhar Não, mas é verdade O Leviathan com o Tacolila não fazia metade Só do que o Leviathan já mostrou agora Olha esse round, era um econômico Aspas de xerife, eles já tinham perdido o Mazino O Eiyu Começa a ultar, e aí você... Eu vou colocar em câmera lenta aqui, velho Vou colocar em velocidade de reprodução 0-5 Ele vai ultar, o aspas pula do primeiro ult Nesse meio tempo, ele mata o Bang Pula do segundo ult, pra não morrer Recupera a vida Samba, mata o Cryo Pega as duas kills Ele caiu, humilhação De xerife De xerife Isso aí é humilhação total, mano Isso aí é humilhação total E aqui vem o reflexo do moleque Ele vê o Gekko do Asuna chegando Ele joga um olho Pega a arma Ele vai jogar um outro olho Pega a arma, ele só sabe do Asuna Ele vai trocar tiro com o Asuna Ele toma a Dizzy na boca E aí ele já flica na chegada do boost Que vem pra somar o Asuna Ele possivelmente deve ter escutado, né? O boost chegando Mas deu uma flicada absurda E ele trouxe o Haldekko Um 8x7 Onde a Rudder Thieves podia dar um snowball aqui de 9x7 Ele é o Valorant Cala a boca, Melão Tá tudo bem, Melão Tá tudo bem A última vez A Olimpo A Olimpo A Olimpo Apareceu Olha eles ali, ó Galera, na moral Fiquei muito bolado aí Com a situação aí do Punk, né? Tô vendo vocês dando um hate absurdo nele Enquanto o cara tá aqui, ó Treinando Se dedicando Pra cada vez Melhorar mais aí no jogo, tá? E o complicado, ó, pessoal É que assim A realidade É que ninguém sabe o que o cara tá passando, pô Só por jogar mal o jogo Vocês fazem piada Tiram o sarro da cara do cara Qual é? E não sabe o impacto Que isso pode acontecer aí, né? Com a atitude A sorte que eu Tenho Deus no coração Mano Tá de parabéns aí Isso é saber vender a sua marca aí, ó Saber vender o engajamento Isso é saber aproveitar o hype do programa Isso é saber trabalhar em marketing Aprendam, aprendam Como que o Mi BR Vai enfiar o jogo no... Perdendo esse 4x2 De verdade, mano Esse daí foi duro, véi Tem esse? Olha, tem mais um E tem um da Lotus Tem um da Lotus Mais um aí O Artzim de faca No 1x1 No 3x1, tá ligado? Dava pra ele recarregar Dava, dava Pra mim eles nem precisavam Poder um ladinho nesse ponto do round, véi Dava, dava Aqui o Mazin Ele só fecha É, o Mazin não precisava trocar tiro com esse cara Ele só tinha que proteger o defuse direto do Artzim ali O Ip ficou com um tiro Nossa, mano Foi muito mal jogado, véi Dava pra recarregar Porque o Ip, ele tava Tava miado E, tipo Ele tava, tipo Meio que escondido na parede No momento que isso aconteceu No 4v2 Ficou um bombe deles Ninguém parou e falou Ah, não Calma aí Isso aqui tava uma má ideia, tá ligado? Guys, não Tá ligado? Por favor, não, mano Que isso? 4v2 Bombe dos caras É só plantar Clicar Fazer qualquer coisa É, a minha A minha coisa pra esse round É isso aqui, ó Olha o minimapa, ligado? Só esperar Tipo, tem um cara muito longe O Mazin Vindo pelas costas Aí, ficou céu O Artizine Pra ver se O Artizine fica céu Pra ver se, tipo Ninguém vai dar um pique Pela fresta que tem, né Do Aladim Ou pra alguém aparecer no bombe E aí, a decisão dos dois Do RGL e do FRZ De comer o Aladim, mano Tipo Pra que você quer essa info? A bomba tá plantada O RGL tem 3 smokes Ele tem as 3 smokes, mano É isso Se ele smoca Olha isso Se ele smoca o Aladim Difusa Tipo, o Mazin Dá uma curva Ou até smoca o info Baitar, mano Qualquer coisa Só esvalcar o Aladim ali Já era Pra mim não tinha Tipo, por que comer esse Aladim Sendo que a gente tinha Um Mazin pelas costas ali Posicionado no céu Pra dar um cover do meio Se os caras estivessem pelo meio Qualquer coisa, sabe? Enfim Tipo, eles estavam bem posicionados Mano, mexe no smoke ali Um clica Os outros dá cover Acabou Não tem o que fazer Oi Mano Esse strep do tesouro Foi muito bom E o RND acertou ainda Caramba, esse strep Foi fora de base Pô Não sei o que não, né? Essa bala foi fora de base, véi Precisa até pegar Perder esse econômico Mano, olha o HP dos caras, mano Mata o do som Ah não, essa ult aí É um instinto de ruim, né? Não, pô Ele sabia onde tava o cara, pô Andando o Brinks, né? Eu tô com você, Tiki Pô Com você, outro Não, foi bom, gente Foi bom Que isso? Ele sabia exatamente onde o cara tava Agora ele sabe exatamente duas vezes Ó, matou no veneno Ele desesperou por causa do veneno Nossa, o jogo é alguém fora do mapa Mas ela tá muito alta, mano Dá chum, né? Como é que tá? O Ronaldo tá boa Caralho 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 O que vai fazer no Gabixis agora? Ah Ah Ai, meu herói Não veste a capa Não veste a capa Não veste a capa Ele apaga o Twitter, véi Ele merecia, tá? Aqui o round bonito que ele faz Ele fica pensando assim Tá vendo aí, Olímpico? Será, mano? Você que era pro player, Nath A gente não sabe A gente ia não falar mais do Havoc Até porque o Havoc só ia abrir agora Oi Nath Foi forte Não, eu tava lendo o chat só, tá? Ah, eu sei essa desculpa Eu dou essa desculpa Essa desculpa é boa, né? Ele viu o bico Posso fazer isso, Tiki? Acertou um peitão ainda Ele tá bem, né, mano? Tá bem na linha do tá? Tá bem E acho que ele tá se posicionando bem, tá ligado? Por exemplo Vou falar de novo Mas a gente não viu o Havoc jogando daí Contra o NRG Tá ligado Ele tá jogando inteligente, o Brinx Fica tocando na ferida Ah, nunca mais fala do Havoc Ixi, essa copiazinha foi errada Cara, tá bom Nada Ele nem percebeu, cara Deixa eu ver os stats aqui finais Vou pôr na tela os stats da TBK Meu amigo, o Tesoura O Tesoura terminou com 0,37 de rating Menos 17 Calma que vai piorar 40% de cast 5 first kills e 14 first deaths Tesoura Já temos, tá, galera? Já temos Já temos Vai bater esse pinão aí, vai Mano, está pior do que o Gabi X, mano Mano, eu preciso assistir essa série amanhã Mano, é copo e não vai ganhando a TBK Cara, para com isso A TBK tá jogando bem, pô Pois é Não é estranho? Vini E essa composição da Icebox aí, cara Fala pra gente aí Essa mudança da semana passada pra agora Eu ia perguntar exatamente disso, né? Eu ia perguntar exatamente disso, né? Eu ia perguntar lá, Niang Fala aí Você acha? Boa, boa, Niang Então, aquela comp com dois controladores No treino a gente tinha dado muito certo com ela, cara Só que é aquilo, né? Eu acho que A gente treinou pouco com a comp Mas ao mesmo tempo A gente não presenciou, sabe? Você sabe muito bem, Niang A gente não conseguiu ter aquela experiência de jogar um jogo difícil Os treinos normalmente jogam mais pra frente Diversas coisas Eu acho que pra estreia também Isso acabou pesando A gente teve uma dificuldade pra usar aquela comp de dois controladores É uma comp muito forte Eu acredito que eventualmente possa vir a aparecer Mas a gente só voltou pro tradicional com a Jett O Zanin é muito bom A gente viu que perdemos muito firepower com ele O monstro saiu quebrando todo mundo Aposto que eles viram o monstro Pelo menos ele pode quebrar só uma, né? Um ladinho pra sair Eu acho que ele fode Mano, eu entendi isso também, véi Eu acho que ele falou, mano Eu tenho um lance do Koi não poder estar lá, né? Também Então acho que já começou desde isso, sabe? Acho que o primeiro ponto foi isso Aí foi criando uma bola de neve no mental deles, assim Me pareceu Pelas entrevistas que eu vi Os meninos sentiram bastante Acho que eu vi o Elias falando sobre o Conan também Koi é um pilar do time que faz total diferença pra eles Tanto em dar pause, tanto no ambiente do time Tanto em estar ali com eles e colocando eles pra cima Com certeza fez uma falta muito importante pra eles, né? É uma visão de fora, né, cara? Faz toda a diferença Tem um cara de fora que não tá caindo da pressão, né? Ele tá 100% atento do tático do jogo, né? Assistindo o macro do jogo Ele não tá focado em vira Ele não tá focado em ira, ele não tá focado em ir, mano Procurar erros, né? Em fato, mano, obviamente a presença do cara faz total diferença, véi Total diferença A gente ganharia, né? As duas séries Mas eu acho que seria diferente, tá ligado? Um pouco mais pegado, pelo menos Cara, talvez ganhar o primeiro mapa da NRG, viu, mano? Sem meme algum Talvez ele tivesse pausado no momento antes do que o Conan pausou, né? Talvez ele tivesse buscado ter visto alguma coisa Talvez ele tivesse arrumado o Havoc O Havoc tava lá 2x10, ele já tinha visto alguma coisa e ele falou Pera aí Havoc, para de jogar assim, vem fazer isso Que eu acho que você vai pegar uma aqui ou aqui Vai ganhar confiança, né? Ele tivesse mudado Mas eu acho que o ponto, a gente tem que falar outro aqui A gente tem que falar da Fúria, né? Não é a primeira vez que isso acontece com a Fúria Ano passado, a Fúria foi pro Américas E o Carlão ficou quatro semanas Ou foi cinco, se eu não me engano Sem conseguir o visto, sem ir Agora, o COI não consegue o visto e não vai Qual é o problema aqui? Onde a gente tem que analisar? A gente tá de fora, a gente não tem informação A gente não sabe Onde a gente tem que analisar?